Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, meu forte abraço, gente a todos. Chegamos por aqui gente, com mais esse conteúdo, chegamos ao final dessa parede. Aqui a gente, é uma parede de isopor, ok, que a gente fez, ok, tem um passo a passo, desde o começo tem vários vídeos, parte 1, parte 2, parte 3 e assim vem. Aqui gente, está pronto para o reboto. Aqui eu vou usar serrata de areia de 18 litros, ok, e vou usar um saco de cimento de 50 kg e 4 kg do rebotec. E aqui ó, põe a minha mestra aqui, outra aqui em cima. E aqui é facinho ó, é só põe a minha mestra aqui ó, vou mostrar para vocês, entendeu? Então já está colocada aqui a mestra. Olha só, ficou aqui uma folhinha de papel? Está ótimo. Agora aqui gente, com a colher legal, você põe a mão aqui ó, atrás aqui nas costas, ok? Para dar um apoio, certo? Você vai segurar as suas costas aqui ó. Então você vai só aqui ó. No que se vai abaixando, a mão segura. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tchau. Gente, me ajude a chegar em um milhão, gente. Deixa o seu like, se inscreve aí para dar uma força para o canal. É só se inscrever. Não custa nada, gente. Você se inscrever vai estar ajudando o Cearense aí, ó. Se inscreva aí, vamos chegar em um milhão aí, ó. Depende de você e se você quiser, rapidinho, ó. Obrigado aí, viu? Valeu. Se inscreveu já? Obrigado, valeu. Deu uma atenção aí. E vamos que vamos. Só espera enxugar um pouquinho agora e se arrafinhar, gente. Aí se pegar um pouco grossa, o legal é que se pegar um pouco grossa, no que você vai puxando aqui com a régua, ó, já vai ficando, ó, certinho, ó. Sem nenhum buraco, ó. Aí a massa que sobrou, eu ponho no carrinho de volta, entendeu? E em cima também, ó, certinho, ó. Pela mestra, ok? Aí esta mestra aqui, ó, você vai correr com a régua da outra mestra que está do outro lado. Só aqui, ó. Rente, gente, você não pode afundar isso aqui, ó. Tem que ir bem retinho aqui, ó. Todinha na parede até ficar assim legal. Aí está sobrando massa. Então eu tenho que vir aqui, ó. Eu tenho que tirar essa batalhinha para ficar retinha aqui, ó. Aí depois eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui está mestra, então eu não posso afundar. Olha só, então eu vou vir aqui da mestra, ó. E aí eu vou vir aqui, ó. Ó, tirando devagarinho aqui, ó. Todo o excesso de massa. Para ficar retinha. Então eu vou vir aqui, ó. Então eu vou vir aqui. Então eu vou vir aqui. Então eu vou vir aqui. Olha só, eu costumo usar duas empenadeiras. Essa aqui para desempenar, certo? Essa aqui para desempenar e essa para alisar. Semer um buraquinho, ó. Ok? Depois, se você quiser, se você quiser passar uma espuma, ó. Também fica bom a espuma, tem que ter uma ideia para não arreviar. Tem que ser bem levezinho, ó. Se quiser passar uma espuma para ficar bonitinho, ok? Pois então, meus amigos e minhas amigas. Esse aqui é o meu trabalho. Se você achou digno de deixar o seu like, de se inscrever, gente, fica à vontade, tá bom? A gente só tem a agradecer. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau, minha gente. Se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. Obrigado.